Olá amigos e amigas do campo e da cidade. O Ministério da Agricultura publicou instrução normativa com novos padrões de identidade e qualidade da água de coco. Os estabelecimentos terão um ano para se adequarem às alterações estabelecidas. As novas regras incluem vistorias técnicas e auditorias nos estabelecimentos estrangeiros para averiguar as instalações e controles dos produtores e exportadores de água de coco. Conforme a pasta, uma alteração na composição do produto para que tenha quantidade menor de calorias. A adição de açúcar teve o limite máximo reduzido em 50% em comparação ao padrão anterior. O registro de granjas avícolas na Agência de Defesa Agropecuária é obrigatório, conforme instrução normativa do Ministério da Agricultura. Devem providenciar o registro todos os produtores que tenham criações comerciais e adquiriram pintinhos em estabelecimentos certificados pelo mapa. O presidente da Agrodefesa, José Essado, enfatiza que o registro é fundamental para assegurar a sanidade do plantel avícola, que em Goiás tem grande importância econômica, tanto para ampliação de divisas como para geração de empregos. Final de mais uma edição. Vocês estão convidados para o próximo programa. Até lá e um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho